Alô galera, tá ligado? Tamo junto aqui, mais um vídeo, eu sou o Victor Orte e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre dar 10 dicas pra vocês de como sair da bad. Aquele momento que você tá triste, que você não quer mais fazer nada por causa do seu crush que não liga pra você e você não sabe mais o que fazer. Vai viver a vida, vai ser feliz meu irmão, vai ser feliz. E eu vou trazer aqui 10 dicas pra vocês, pra vocês saírem dessa bad. Se você quer saber as dicas, continue vendo o vídeo, não sai daí. Vamos lá então, começando. Primeira dica, sai com os amigos. Pega, sai com a galera, não sei se você já percebeu que quando você tá triste, você sai com seus amigos, tipo, você esquece dos problemas. Você tá lá com seus amigos, você tá feliz, paz, você não quer sair de perto deles nunca mais, porque você se sente bem perto dos amigos. Sai com os amigos, vai tomar um sorvete, vai comer um lanche, vai, sei lá, vai pro shopping, mas sai com os amigos. Que você vai estranhar a cabeça, você vai ver, vai melhorar na hora. Segundo, vai ouvir música. Mas música alegre, não aquelas pessoas que vai lá, tô triste, eu vou ouvir uma música triste. Não, porque a música triste vai te deixar mais triste, então vai lá ouvir uma música alegre, pá, uuuu. Terceira, essa é uma das melhores. Vai comer, vai pro mercado, compra chocolate, compra chips, compra batata frita, compra lanche, vai comprar comida. Compra comida, porque quando você come, depois você sacia a sua vontade, você se sente, sei lá, te dá prazer, você se sente bem. Vai comer. Quatro, a melhor de todas. Vai pra igreja, vai se entregar a Jesus, vai conhecer a Jesus, vai entregar a sua vida pra Ele, que você vai ver. Sua vida nunca mais será a mesma, se entrega a Jesus. Quinta, pra aqueles que não fazem nada, só ficam deitados chorando. Vai limpar a casa, vai lavar uma louça. Que enquanto você tá fazendo essas coisas, você tá se distraindo, você tá distraindo a sua cabeça, você não vai lembrar dos problemas. Você vai tá lá, pá, coloca uma musiquinha alegre, vai limpar a casa. Vai limpar a casa, vai lavar a loucinha, deixa tudo limpinho pra mamãe chegar e ficar feliz com você. Peraí, vai limpar a casa. Seis, pega um livro, vai ler um livro, vai ler, vai meditar, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, se você não tem livro. Mas vai ler, você vai se distrair a cabeça, a leitura, distrair a cabeça. Sete, aquele momento você tá lá sem fazer nada, você não sabe o que fazer. Vai no YouTube, vai ver vídeo engraçado, tem um monte de vídeo engraçado aí que você começa a rir que não... Retardado aí. Vídeo é o que mais tem no YouTube, vídeo engraçado, é só você procurar que você vai achar. Oito. Ah, vai lá na casa da cachorra. Ah, vai lá na casa da cachorra. Abraço, Fernando Iscarião. Eu sei que ele nem vai ver, mas... Nove. Nove. Vai pra academia, vai malhar. Vai lá, se exercitar, vai ficar gostosinho, vai ficar lindinho. A pessoa que te deixou triste vai olhar pra você e vai falar, nossa, olha o que eu perdi. Vai malhar, vai pra academia. Dez. Vai pro shopping, vai fazer compra. Vai comprar, compra roupa, vai comprar o que você quiser, que você gosta de comprar tênis, sapato, vai comprar. Vai, você vai destreir a sua cabeça e você vai ficar bem melhor. Mas se você é daqueles que não tem dinheiro assim como eu, aí você senta e chora, né? Tem aquele ditado, né? Vamos fazer o que, né? Vamos fazer o que? Cada um tem um que merece, né? É isso, galera. Espero que eu tenha te ajudado a sair da bad. E é isso aí. Não adianta ficar triste, não. Vamos sorrir. Coloca o sorriso no rosto. Aí vai levar alegria pro mundo. Vai fazer as pessoas do seu redor feliz. É isso aí. Espero ter te ajudado. E se você gostou do vídeo, curte aí. Deixa o seu like. Compartilha com a galera pra me ajudar. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E comenta perguntas aí, desafios, dicas de vídeo pra mim fazer aí, se você gostou. E é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Tamo junto. É nóis. Tá ligado? Fui. Fui.